A comemoração foi na Serraria Souza Pinto, na região central de Belo Horizonte. Num ambiente muito bem decorado, engenheiros, técnicos de todo o estado e convidados tiveram a oportunidade de compraternizar e celebrar os 80 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. O evento foi marcado pela solenidade de posse do presidente reeleito do CREA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade. Os meus agradecimentos, fazendo primeiramente a cada um de vocês um agradecimento pessoal, porque todos que estão aqui, eu tenho certeza e convicção, contribuíram com o CREA, contribuem com a engenharia, e contribuem com esse momento. Nós temos aqui um público de profissionais, de amigos, mas também de autoridades. Então, recebam meus suprimentos e o meu agradecimento afetivo e verdadeiro. Quem também tomou posse como diretor-geral da Muto AMG, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA Minas, Sociedade Sem Fins Lucrativos, foi o engenheiro civil Maurício Fernandes. A nossa diretoria, que assumiu agora, tem o compromisso de, no final dos três anos, ter no mínimo 20 mil associados. Então, nós pretendemos fazer parceria com as entidades de classe, fazer parceria com o CREA Minas, que vai ajudar na divulgação. Esse veículo é um excelente veículo de divulgação para os profissionais. E, além disso, vamos fazer vários outros programas. Por exemplo, programa para o jovem engenheiro. Assim que o profissional forma, nós vamos fazer uma carteira de benefícios para ele, para ele poder usufruir da multa logo que sai da universidade. A mesa de autoridades foi composta por representantes do governo estadual e parceiros de órgãos públicos. As celebrações dos 80 anos e o início da nova gestão, que será comandada por Jobson Andrade por mais três anos, começaram com o hino nacional, executado por um quinteto instrumental. Foram momentos de festa, mas também de relembrar a história do Conselho, que cada vez mais contribui para a valorização dos profissionais da área tecnológica e o desenvolvimento da sociedade. Legenda Adriana Zanotto